Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Pra quem não me conhece, é prazer. Meu nome é Caterine, estou aqui no Japão. Aqui está o Igor. A gente se conheceu, Igor, em outubro de 2019, né? Quando a gente veio fazer o intercâmbio pela primeira vez. Foi. Foi, né? Foi em 2019. A gente estudou junto na mesma escola de intercâmbio, na Toyo Language School, né? Lá em Nishikasai. Quem é daqui é daquela época? Deixa aqui nos comentários. E a gente vai comer sushi, vamos lá? Vamos, estou com fome. Eu também, nossa. O Nakagasaita. Vamos lá. Aqui tem gachapon. Bem-vindo. Por favor, cheque-se aqui. Duas pessoas. Zero curioso. Vinte e sete. Vinte e sete. Grande, né? Nossa, tá vazio aqui. Só tem a gente desse lado. Entramos aqui no restaurante. Já fiz uma pedida aqui no tablet. O Igor também está fazendo. Vai pedir sushi? Bom. Ah, eu amo esse aqui. Esse é bom, esse é bom. Eu vou logo pedir três. Gente, é dois. Dois? Gente, aqui você pode escolher se você quer que aqui no tablet venha inglês, português, coreano e chinês também. Aí aqui no menu você pode... O que é isso? Aqui tem as opções, ó. Tem o nigiri, por exemplo. Tem esse aqui que é o sushizinho hall, né? Tem sobremesa, tem drinks e tudo mais. É bem legal. Eu adoro pedir pelo tablet porque é mais tranquilo, né? Olha só, gente. Aqui também tem chá, né? Cadê os copinhos? Ah, estão aqui em cima. Ó, você quer também o Igor? Tá. Ó, você pega o copo aqui. Aí você vem aqui, pega seu chazinho, seu matcha. Geralmente eu coloco umas duas colherinhas. Não, vou colocar três. Chegou. Chegou? Meu suco de uva. Ah! Meu suco de... O teu suco. É suco de quê? Suco de maçã. De maçã. Muito bom pra saúde. É. Parece que vem num copinho de Starbucks. Hum, geladinho. Geladinho. Chegou o do Igor. Hum. O hashi tá aqui. Gente, tá vindo o meu sushi. Chegou. 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 De milho? Esse é de quê? Esse é outro tipo de camarão. Gente, quando você coloca os pratinhos aqui, ó, começa uma brincadeira. Aí se você ganhar, você ganha um gachapon. Ah, não deu certo. Hazure. Terminamos de comer, o sushi estava uma delícia, né? Muito bom. Muito bom. Fazia tempo que eu não comia sushi assim. Eu gosto desse sistema assim de tablet, porque aí você pede tudo lá, você vê quantos você já pediu. E ainda tem a brincadeirinha lá do jogo, né? Pena que conseguimos nenhum. Infelizmente. Ô Igor, quando você veio aqui pro Japão, você já tinha estudado japonês, né? Já. Eu tinha estudado na época que eu fui pra São Paulo. Aham. Eu fiquei morando lá um ano mais ou menos. Daí eu estudei... Você foi pra São Paulo pra estudar japonês? Foi. Ah. Eu fui pra São Paulo e eu estudei numa escola que chama... Qual que é o nome da escola? Eu esqueci. Aham. Mas é uma escola famosa que tem lá em São Paulo. Entendi. Aí eu estudei por volta de dois anos. Aham. E aí depois eu comecei a estudar por conta própria quando eu voltei de São Paulo. Ah, você ficou... O Igor é de... É mineiro, é de Minas. É só de Minas. Aí você aplicou pra estudar pela Gogonihon, né? Então... É. Aí... Isso foi em 2010, né? Em 2010 eu fui pra São Paulo. Estudei lá um, dois anos, mais ou menos. Aham. Depois de muitos anos depois, né? Em 2019. Ah, tá. Aí que eu apliquei pra Gogonihon pra vir pra cá pro Japão. Aham. Aí então quando você veio pra cá você já sabia japonês, né? Já, já. Aí você entrou... Eu lembro que você era a turma na frente da minha, né? Eu tava no N5. E você tava estudando pro N3, né? É, eu já tava no N3 já. Ah, você já... Já sabia um pouco já. Mas você fez a prova do N3, do JLPT? Ou já foi pro N2? Foi pro N2, né? Foi... Fui pro N2 direto. N2 direto. No Brasil eu tinha feito o N3, mas eu não passei. Ah, sim. E aí... Aí você nem tentou o N3, então? Você já foi pro N2? É, eu já fui direto. Aham. Eu não tinha muito tempo também. Ai, passei. Você passou. Mas eu passei, ó. Aham. No limite, assim. Mas o Igor sempre tava... O Igor sempre tava estudando, né? Sim. Aí, quando você vier aqui pro Japão, você... Eu lembro que a gente tava procurando arubaito, né? Aham. Aí eu tinha entrado no barbacoa, né? Que eu fui trabalhar na churrascaria. Ah, barbacoa. Aham. Você também, né? Trabalhou um pouquinho lá, né? Sim, eu trabalhei. Não era no mesmo que o meu. Eu tinha trabalhado na Imaru Nouti. O Igor trabalhou em Oropong. Oropong. Mas eu fiquei um mês lá só, porque eu não aguentei a pressão. Era o meu primeiro arubaito também. Eu não sabia como que era. Aham. E aí... Aí depois você tentou... Você trabalhou aquele de curry, né? Lá em Chikassar. Foi. Eu trabalhei num restaurante de curry. Aham. Eu já trabalhei na onde, mas... Trabalhei num outro lugar também. Eu esqueci. Aham. É... Existem vários arubaitozinhos. Isso. É bem legal. É bom que a gente, tipo, juntava dinheiro, né? Pra gastar aqui no Japão. E passeava. Então, Igor, quando acabou a escola, né? O que foi que você fez pra continuar aqui no Japão? Então, a minha ideia original era trabalhar com TI. Achar um emprego de TI. Porque eu sou formado em ciência da computação lá no Brasil. Aham, sim. Mas eu nunca trabalhei na área. Então, aqui no Japão, se você não tem experiência, é muito difícil. Ah, eles exigem 10 anos, eu acho, de experiência, né? É, tem um... Pra ser churrasqueiro. Visto lá, aqui, pra ser de 10 anos de visto. Aham. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a procurar no YouTube. No YouTube, não. No Facebook. Sim. Estou procurando emprego. Qualquer emprego. E aí, eu descobri esse sobre o cuidador de doses. Aham, de caigo, né? De caigo, né? Que a gente fala. Aqui no Japão. Sim. Aí, uma pessoa de uma empresa entrou em contato comigo, explicou do serviço. Olha, o serviço é assim, assim, assado. Se você quiser. Aí, eu interessei, porque era fácil de pegar o visto, pra trabalhar com o caigo. Aham. A gente parou aqui, tipo, num penhasco. E aí, tem que tomar cuidado, porque... Ah, é uma escada. Muito limbo. A gente tava aqui caminhando pra achar esse parque. Nossa senhora. Ou você fala, você concentra na escada. Tem um lago ali, ó. Ah, achamos o lago. Nossa, que aventura. Eu vou mostrar pra vocês. Que bonito. Nossa, é bem verde aqui. Ó. O lago é verde. Olha. Não tem nenhum patinho. Eu quero passar ali. Cuidado pra não cair. Vem, vem. Ai, que medo. Vamos. É bem bonito aqui. Você viu que ali tem uma casa? Não. Vamos lá, vai. Ah, geralmente tem casinhas, né? Nós sentamos aqui, né? Aí, Igor. Então, você falou sobre caigo e tal, mas qualquer pessoa pode se tornar caigo, tem que fazer alguma prova. O que que é? Olha, então. Qualquer pessoa pode trabalhar no mesmo emprego que eu, de caigo. Cuidador de idosos. E é muito fácil. Pra você que está vindo pro Japão e não tem profissão, começa pelo caigo, porque é o jeito mais fácil de conseguir um emprego aqui no Japão. Aham. E esse emprego de caigo, ele dá a vista de até 5 anos. Você pode ficar até 5 anos no Japão trabalhando com isso. Então, é o tempo de você ficar aqui e achar um outro emprego depois da escola. Mas aí tem que ter qual o nível de japonês? Olha, geralmente eles falam que é N4. Mas assim, como você vai conversar com os japoneses, acredito eu que tem que ser N3 no mínimo do mínimo. É, né? Porque até porque você está lidando com idosos, né? Ajudar. É. Você tem que saber se aconteceu alguma coisa com algum idoso. Você tem que saber se expressar, se falar, aconteceu isso com um idoso tal. Se acontecer, né? Se tiver que ligar pra ambulância, alguma coisa assim. Ah, né? Aham. Então, você tem que ter um nível bonzinho de japonês. Aham. Então, mas aí você teve que fazer uma prova. Sim. Né? Pra trabalhar com caigo, são duas provinhas bem simples. Você tem que tirar um certificado de proficiência de japonês dessa parte de caigo. É muito fácil, é bem assim, prova bem N4, N5. E o outro certificado que você tem que tirar, outra provinha que você faz no mesmo dia. No mesmo lugar, é sobre conhecimentos específicos de caigo. Aham. Então, são duas provas no mesmo dia. Sim. Aham. Você marca pro mesmo dia e já faz... o resultado sai na hora também. Ah, e tem toda semana, né? Praticamente todo dia. Dependendo da cidade que você tem, tem todo dia. Entendi. Só que se você falhar, tipo, se você não passar em alguma prova, você tem que esperar uma semana, né? Ah, mas dá pra fazer, tipo, logo rapidinho, né? Sim, é coisa bem rápida. Aí, uma vez que você tem esses dois certificados, que você passou nessas duas provas, você pode começar a procurar emprego. Aham. É só isso que precisa. Aí você conseguiu pela GTA, né? Lá em Kebukuro. GTN. GTN. É, GTN. GTN é uma empresa. GTN é aquele jogo, né? É, não. É totalmente diferente. E como é que você descobriu essa GTN? Como é que foi isso? Então, foi pelo Facebook, né? Eu tava procurando. Foi na época que eu tava procurando o Facebook. Aí, uma pessoa dessa empresa, a GTN, veio pra mim e explicou sobre esse negócio de caigo. E aí, o que que é essa empresa? Ela é específica pra estrangeiros que estão no Japão procurando emprego de caigo. Só de caigo. Só de caigo. Só de cuidador de idosos. E, nossa, essa empresa foi uma empresa mãe pra mim, porque ela faz de tudo. Ela te pega pelo braço e leva até o emprego. Aham. Ela cuida de toda a documentação, do visto. Até hoje eles cuidam de mim. Faz dois anos que eu tô nesse emprego. E até hoje eles cuidam do visto pra mim, quando eu tenho que renovar. Igor precisa desse documento. E só a gente cuida do resto. É muito bom. No meu caso, que eu tô com visto de turista, por exemplo, será que eu posso tentar fazer essa prova de caigo? Olha, a prova você pode fazer. Mas pra procurar o emprego, eu acredito que não, porque visto de turista não pode. Não pode, né? Assim, legalmente não pode, mas... Só uma dúvida. É. Não sei como é que fica, né? Aham. Se as empresas aceitam ou não. Mas de estudante, trocar pro de caigo é bem mais fácil. É. Acho que é o jeito mais certo, né? É, é o jeito certo de fazer. Aham. Então, e você tá gostando de trabalhar com isso? Há quanto tempo você tá trabalhando de caigo? Faz igual, né? Quase. Não, quase dois anos. Quase dois anos já. Quase dois anos. Nossa, o tempo voa. É. Quase dois anos. Na mesma empresa que eu tô. Na mesma empresa. É. Assim, no começo tava legal, sabe? Ah, no começo que tava bom? No começo tava bom, porque eu tava me adaptando ainda, né? Ah, legal. Você não faz muita coisa. Aí depois, com o passar do tempo, a gente vê que trabalhar no Japão não é lá essas coisas. E qual que é a tua rotina de trabalho? A minha rotina de trabalho é a seguinte. A gente chega lá, a gente tem que preparar as cadeiras, as mesas, o chá. Quando os idosos chegarem, a gente já distribui o chá pra eles. Mede a pressão, né? Pra ver se eles estão tudo bem. Porque o lugar que eu trabalho é assim. A gente chama de... como é que eu falo em português? Day Service. Ah, é tipo uma creche de idosos. É tipo uma creche de idosos. Eles vão lá, passam um tempo, passam três horas lá e depois eles vão embora. Então, basicamente... Só três horas? Sim. Tem a turma da manhã e a turma da tarde. Aham. Então, basicamente, é assim. De manhã, chegam a primeira leve de idosos. Eles fazem... nessas três horas, dividem em três partes, né? Uma hora a cada. A primeira hora, eles vão pra aula de ginástica. Que a gente chama de... faz som, né? Faz aula de ginástica. Ah, levanta o braço, faz isso, porque... Pra movimentar... Pra movimentar o corpo, né? Porque os idosos ficam em casa o dia inteiro, então... Pra não perder a mobilidade, eles têm que se mexer. E aí, a segunda hora, é a hora das máquinas, né? É tipo uma academia. Tipo pilates, né? É, tipo pilates. Faz umas máquinas com umas cargas lá. Pra pegar um pezinho, né? Pra mover os músculos. Porque senão fica muito debilitado. E a terceira hora, é a hora do chá. Que tem... Como que? Tem, tipo, um quadro branco, que a gente faz umas brincadeiras com eles, pra treinar o cérebro também. Aham. Então... É a hora de, tipo, de relaxamento, mas ao mesmo tempo de imaginação. Sim, é porque tem muita gente com Alzheimer lá também. Então, a gente estimula, assim, a usar o cérebro, né? Uhum, entendi. Porque senão fica muito tempo parado, vegetando. Ah, esse é teu trabalho, então? É. Basicamente, esse é o meu trabalho. Tá gostando? Olha... É bom. É bom. Mas, assim, não é um trabalho que eu, particularmente, me vejo trabalhando o resto da vida. É um trabalho temporário. E a gente tá aqui no Japão buscando uma coisa melhor, né? Pra não voltar pro Brasil, a gente... Usar como trampolim, né? É, exatamente. É uma escada, né? É o primeiro passo, o primeiro degrau pra próxima. Aham, entendi. Então tá bom, muito obrigada. De nada, eu te agradeço. Vou estar aqui no canal. Eu agradeço. E é isso aí. Boa sorte. Que você realize todos os teus sonhos. Obrigado. Espero que sim, em breve. Se vocês tiverem gostado do vídeo, clica aqui no gostei, por favor. Deixa aqui seu comentário. Vou deixar aqui também... Pode deixar teu Instagram? O meu Instagram é particular. É particular? Me desculpem. Eu sou uma pessoa antissocial. Me desculpem. Gente, é muita sorte do Igor estar aqui, então. É. É raridade. Eu não sei como é que não tá chovendo, porque... Tá até nublado, na verdade. Tá bom. Mas então tá bom. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.